Bom turma, hoje eu tenho um vídeo de dicas bem fácil para você que quiser trocar a sua seta da sua bicha, certo? Ou você quiser colocar laranja ou tirar da laranja para transparente, certo? Que é o caso da minha aqui, eu vou trocar para a original, certo? Eu vou estar ensinando a vocês, o procedimento é bem simples, certo? Não é coisa que seja difícil. Se você quiser trocar ou a lâmpada ou a seta, eu vou estar ensinando a vocês, o procedimento é bem fácil. Primeiro tudo você precisa de uma chave número 8, certo? Tanto faz se é de boca ou assim, certo? O parafusinho aqui é número 8, certo? Você pode utilizar uma chave estrela mesmo, se quiser utilizar a chave estrela, é bem simples de tirar. Não sei se dá para vocês observarem, deixa eu ver aqui, aqui no canto, aqui, pegando aí, tem um parafuso aqui, certo? Vocês vão folgar ele para lá, certo? Aqui tem um encaixe, tem um encaixe e aqui tem outro, certo? Vocês vão ter que folgar esse parafuso, ele já até deixei ele folgado aqui, certo? Vão tirar ele. Fez esse processo, o que é que vocês vão fazer? Faça dois dois lados aí, para tirar a seta, ela sai com esse movimento aqui. Pressionou nesse movimento aqui, ó, pega com o dedo aqui, pressiona no encaixe que tem aqui, ó. Faça ele para frente que ele sai, o encaixe que eu me referiço aqui, ó, aqui, certo? Vocês colocam o dedo aqui e pressiona ele, ele vai estar por dentro assim, ó. Vocês vão pressionar ele e empurrar a seta com esse dedo aqui, ó, que ela sai. Para fazer o procedimento da troca é só folgar aqui, ó, porque eu tô com o celular. Tirou aqui, se você precisar de tirar, de fazer a troca da substituição da luzinha aqui, é só você puxar essa lâmpada aqui, certo? Que é o que eu vou fazer. Puxou, ó, bem simples, vai passar e fácil, vai puxar. Bom, tá aqui a lampadazinha, certo? Que eu vou colocar para colocar a seta cor de laranja. É só encaixar ela. Tá aqui a seta cor de laranja, caso você se confundir o lado aí, é só colocar... É só colocar uma... É só colocar uma do lado da outra aqui, ó, certo? Que você vê o lado, beleza? Ela vai entrar nesse sentido aqui, ó. Tá vendo os dois encaixos? Ela vai entrar assim, ó, certo? Primeiro você vai colocar a seta aqui, né, e encaixar. Você encaixa e dá um... e você gira aqui essa peça aqui, onde pisca, porque ele encaixa e ele não sai, certo? Fez isso, aqui, ó. Olha como fica. É só fazer você fazer isso, certo? Pressionar um pouco para a direita, que ela encaixa. Aí é só encaixar a porca agora, certo? E apertar. É bem simples esse procedimento aqui, certo? De seta. Quando quiser tirar, é só folgar aqui, ó. Pressionou aqui essa parte aqui. Cadê aqui, ó? Ela sai, tá vendo? É bem simples, ó. Para encaixar de volta, bateu um pouquinho aqui, ó. Não precisa muita força. Ela volta para o lugar. Depois você testa, certo? Vê se a lâmpada tá piscando tudo ok. E tudo certo. Não tem muita coisa para fazer, não. Beleza? Vê se a lâmpada tá piscando tudo ok. Não tem muita coisa para fazer. E aí